Música Há 30 anos, Dona Ana começou a tomar comprimidos diários para tratar a doença de Chagas, enfermidade que compromete o funcionamento do coração. Com o passar dos anos, outras doenças foram surgindo e a listinha de remédios que a aposentada precisa tomar só aumentou. Esse aqui é para gotas, esse aqui é para pressão, esse aqui é para diabetes e esse aqui é diurético. No total, são 10 medicamentos diferentes que precisam ser ingeridos religiosamente. Antes, ela guardava todos juntos, mas na hora de tomar... Tem dificuldade porque é tudo muito igual e os remédios, os rótulos, é muito brilhante, tem dificuldade para ver. Para facilitar a vida da Dona Ana, agora os remédios estão todos assim, separados nessas caixas de acordo com os horários em que vão ser ingeridos. Organização feita com a ajuda de alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da PUC Campinas. Melhorou bastante porque agora ela deu aquele gráfico, ensinou como... porque tinha remédio que eu tomava tudo junto, não podia. Agora separou o horário, melhorou. Depois de 30 anos de tratamento, a Dona Ana até conhece de cor cada medicamento que toma. Mas eles são tantos e tão parecidos que ela pode acabar confundindo um com o outro. É aí que o trabalho desenvolvido pelos alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas faz toda a diferença. Essa ajudinha que os alunos da PUC Campinas dão à Dona Ana na organização dos seus remédios, faz parte da disciplina Estágio em Atenção Farmacêutica. Desenvolvido no Centro de Saúde Pedro Aquino, que fica no Jardim Campos Elísios, na região sudoeste de Campinas, o estágio prevê a interação dos alunos com pacientes crônicos e que tomam remédios de uso contínuo, assim como a Dona Ana. São pessoas que precisam de uma atenção especial, conforme explica a coordenadora do estágio, professora Márcia Castanha. Nós chegamos a atender pacientes que tomam 10, 12, 13 medicamentos por dia, o que fica praticamente impossível dele próprio conseguir ordenar, acho que até nós todos teríamos dificuldades em ordenar esses medicamentos de uma forma que o resultado fosse positivo. Eles têm dificuldade de entender qual é a doença deles inicialmente, depois eles têm a principal dificuldade é conhecer a medicação e para que está sendo utilizada. Além disso, o tamanho e o formato dessas medicações são muito parecidos, eles acabam confundindo um medicamento com o outro e tomam até doses a mais ou deixam de tomar achando que já tomaram. Pedro, que é um dos alunos que participam do estágio, conta ainda que quando estão na casa de um paciente, eles conseguem perceber coisas que vão além do uso correto ou não do medicamento receitado pelo médico. Nós procuramos conhecer como o paciente se comporta na casa dele, quais são os hábitos dele, a história de vida desse paciente. Informações que são trazidas para o posto de saúde e que depois de discutidas por uma equipe multidisciplinar, vão nortear o trabalho dos demais profissionais, como é o caso da agente de saúde Vilneide, que aproveita as visitas e as reuniões para aprender como orientar os pacientes do programa Saúde da Família. Qual remédio interage com o outro, o que é melhor, qual o melhor horário para tomar. Então, como muitos pacientes tomam as mesmas medicações, então a gente aproveita, olha, esse remédio você não pode tomar na hora do almoço, tem que tomar uma hora antes, uma hora depois, então a gente acaba espalhando, assim, difundindo mais a informação para os outros pacientes também. Os pacientes que recebem as visitas foram escolhidos após uma triagem que identificou os que tinham hipertensão arterial grave. Treze equipes de alunos se dividem para orientar e acompanhar de perto cerca de 150 pessoas. Um trabalho que melhora a relação do paciente com a sua medicação e que faz esses futuros farmacêuticos perceberem que por trás de cada receita há algo mais importante do que remédios de nomes complicados. Os nossos alunos têm que ter essa preocupação, como que o farmacêutico pode ajudar os nossos pacientes a terem uma melhor adesão e um melhor resultado no controle da pressão arterial, no controle de sua glicemia, no resultado geral do seu tratamento. Com o paciente a gente consegue ver qual é a realidade mesmo. É muito diferente eu ver uma doença em teoria e depois analisar todo o histórico desse paciente. Ver que a doença pode ser bem pior do que realmente ela é em teoria.